Lepostiche Megastore, um exagero de loja. 2 mil metros quadrados, mais de 15 mil itens e vários departamentos pra você, não é isso, Romy? Cinco departamentos. A gente tem o departamento feminino, masculino, tem a área voltada pra informática com pastas bárbaras pra você levar o seu laptop. Tem o departamento jovem com mochilas super transadas, não é? Legal. Pessoal que curte alpinismo, tênis. Tem o departamento infantil. Com vários personagens infantis. Tem Digimon, Pokémon, Disney, Barbie, tudo que seus filhos adoram. E nesse departamento infantil você tem até videogame pra criança ficarem entretida, não é? Isso mesmo. E a gente tem aqui um departamento de viagem. Você que adora viajar? Tem toda a linha, nacional e importada. Malas. Malas fantásticas. Pode ter certeza que você vai comprar muito aqui na Lepostiche Megastore. E agora, pra inauguração, promoções válidas só pra essa loja que fica aqui na Sendino Reis. Que é uma continuação da Rua Bemberta, sentido 23 de maio, em frente ao Tribunal de Contas. Não tem como errar. Vamos lá. Aqui, olha, bolsas super atuais, não é? Estampa avestruz, três modelos, várias cores da moda, por apenas R$ 34,90. E olha, tem um cinto pra combinar, cinto super bonito. Qualquer um desse, R$ 9,90. R$ 9,90. É muito barato, uma pasta em couro por R$ 59,90, você não pode nem pensar em perder. Agora, gente, foi como eu falei, a loja é enorme, você vai comprar bastante. Comprou acima de R$ 70,00, ganha uma sacola, outra fashion pra você levar aí pra praia, pra piscina. É esse presente super gracioso da Lepotiste pra você. Aproveite de segunda, sábado, das 9 às 10, no domingo, das 11 até às 7, professora Sendino Reis, 965, em frente ao Tribunal de Contas, e o telefone é 5082-4388 ou 0800... 14, 28, 28... Não perca, corra pra cá.